E fala galerinha do canal, o que quer falar? É o João, a gente tá aqui para mais um vídeo do Clash Royale Eu quero ganhar essa daqui E o Mineiro É, vocês como podem ver Agora era 6 E eu ganho morrer Porteiro Ariete de batalha E coletor de churras Assim, né, eu achei muito legal Tipo Olha Voltei da galera Tinha que ficar com o clube 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 Que lindo tá Ele, o Jari, o nosso Meu Deus! Todas as pessoas que eu conheço sabem que eu venho no meu clube, na minha opinião é a pior carta do jogo. Então tipo, galera, esse tipo é minha obrigação, não é minha obrigação, eu posso ganhar, mas tipo, eu vou perder, porque eu não sei usar essas cartas, aqui, aqui, peraí, deixa eu deixar a minha câmera, aqui ó, já comecei me deixando só de usar esse deck de morteiro que contem morteiro, porque tipo, como eu odeio morteiro, não tem um deck de morteiro na minha, porque eu não gosto, é chuia, é chuia, é chuia, é chato, tipo ele é irritante. Nossa, dois coletores de elixir, isso que eu vou me ferrar, desculpa, pô, 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 eu não gosto, grila, eu sou louco, meu, que deck, não, gente, eu vou perder, não, ainda tem minha ordinha, de servinhos, ainda tem minha ordinha de servinhos, mas só que tipo, esses dois coletores de elixir, eu não saio pra coisa nenhuma, eu tô deixando esse combo, esse combo, tentei, né, fazer um combo, o combo mais lixo da história, mas se você respeita, por que, por que, por que você, legal, pior combo desse combo, você é louco, você, e aí, por que, tenho que botar mais um coletor, para liberar essa copa, mas eu não consegui nem arrancar nem um perique de dano da torre dele, simplesmente por quê? Porque eu sou ruim, não, é porque eu sou ruim, ainda não, ainda dá tempo, ainda dá tempo, ganhei uma torrinha, ainda dá tempinho de eu ganhar um pacotinho, Um pacotumzinho, um pacotum, um brucotum, um brucotumzinho. Nossa, porque eu morter, precisa de quebra. Melhor deck do ano. Só tem não. Só chora, só chora. Pronto, é impossível, mas que impossível é essa coisa. Ah, pelo menos a batalha tem que terminar em empate. Ah, velho, eu odeio essa carta, ela é muito irritante. Eu odeio essa cartinha do caramba. Filha da mãe, cara, eu ia ganhar aqui. Eu ia ganhar. Eu ia ganhar, vocês viram? Cinco minutos já. Já voltei, galera. Então, vou mudar para o meu deck. Esse é o deck. Não vou deixar vocês cobrarem. Estava só fugindo. Sim. Se eu não ganhar, não sei. Eu tenho um colega que ele falou que ele quase quebrou o telefone. É o Alan. O que ele mandou? Esse aqui. Nossa, eu fiz a coisa que ele deixou vocês aqui no meio. É o batalho. É verdade, olha que legal. Ele vai atacar, né? Você sabe? Não. Explodei. Que raiva. Trolei. Você trolado. Você foi trolado. Você foi trolado. Olha bem no meu olho. Você foi trolado. Eu odeio gente que fica assim. Fica rindo o dia inteiro. Meu. Eu fiz coisinhas. Putz. Eu odeio daqui a ele. Só que eu vou me ferrar. Muito, 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 muito. Eu vou ferrar tudo por causa que eu vou perder. Muito, 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 muito. Pou. Tá empatado. A minha irmã, ela ganha invicta de batalha. Tipo, muito invicta. Por quê? Porque ela é prender pro painel. Só que não. É que tipo, ela pega as... Dos torres. Aí, parceiro. Vou ganhar essa. Eu disse que eu era bom. Eu disse. Eu disse, nunca mexo com ninja. Ninguém acredita que eu sou bom, né? Beleza, então. Beleza, então. Você vai morrer para mim? Será? Percei, 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 não. Percei, 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 não. Percei, 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 não. Percei, 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 não. Percei, percei, não. Percei, percei, não. Não sei o que estou falando. Percei, 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 percei. Percei, percei, percei. só um daqui eu copiei porque é bom o devastador devastador é 72 é o nicolas que daqui não gostei ó desse tipo galera daqui a oito horas só que não mas daqui é o que a grande desafio este foi o vídeo de uma batalha de uma perca mas eu espero que vocês tenham gostado desculpa de um vídeo ser um pouquinho só tinha mas foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado e galera vai ter vídeo sim de a de clash of clubs tá galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa o like se você se você assistiu até aqui se inscreva no canal ative o sininho e fa